Opa, olha só quem tá de volta, o Ei Mago na nossa série Minecraft FC Era Mágica A nossa seriezinha que é basicamente uma rinha de youtubers Onde essa semana nós temos que enfrentar o Neverplayer É um youtuber aí da legião do 14 A legião que não gosta de redstone Então nós temos que ficar o mais forte possível Pra que no domingo a gente venha postar aí a batalha final com ele E de alguma forma tentar ganhar Bem, eu confesso que essa semana eu não pude jogar tanto Não tava fazendo muito bem pra mim ficar 24 horas no servidor Mas eu pensei em uma estratégia aqui que talvez dê uma mínima chance de nós ganharmos Enfim, arrumando cadeira e bora lá Você está no E-Mine, cara Se por acaso você é novo aqui Já aproveita pra se inscrever no canal Mano, estamos muito perto de 1 milhão de inscritos Essa é a meta Enfim, cara Aqui na Era Mágica A gente só vai poder atacar nosso oponente através de magia Aliás, ó Nosso oponente já sai do servidor, hein Agora é a nossa hora Então, por exemplo Na hora da batalha PVP mano a mano assim no combate Não vai ser possível Quando eu hito um outro player Ele basicamente teleporta pra outro lugar Então a única forma de acertar algum player aqui no servidor É através de magia É um modpack totalmente focado em magia Então eu virei o Dr. Estranho aqui do Minecraft O Super Razão Mago E bem, pra começar usando essas magias Eu tava vendo E o item que nós precisamos é esse aqui, ó Cara Essa espadinha que é feita com ouro chique E corante roxo Aqui perto de onde eu tô ficando, cara Já tem umas flores aqui E eu creio que elas Ai, o nosso oponente voltou Cara, só porque eu fui falar O cara tá 24 horas no servidor Mano, não vai dar chance pra mim Mas beleza, com essas flores aqui nós já pegamos corante E eu creio que nós vamos conseguir fazer a espadinha Eita, tô com uma flecha na testa Não tô mais não Cuiper Piozinho, essa por você, ó Negra, sua capa rajada Matei 360 Perfeito Ae, Nubra, pela 1 Beleu Como vocês podem ver Eu tô com 40 níveis de experiência Mas é porque eu joguei Bem um pouquinho mesmo Dei aquela minerada básica E fui atrás de dungeons Coletar alguns itens Dentro dos itens de dungeons Olha só Eu peguei bastante amuleto Artefatos Poções Umas relíquias assim Que eu sinceramente não vejo nada muito a ver Além dessas maçãs aqui encantadas De resto, cara E eu acho que Não tem nada aqui que vai fazer muita diferença pra mim Caso vocês conheçam algum item bom Que vocês acham que sirva pra montar alguma estratégia Por favor, me digam Porque eu passei em muitas dungeons Então talvez eu possa ter algo bom aqui Isso aqui foi basicamente uma dungeon Que eu achei enquanto eu explorava E eu botei aqui de casa por enquanto Mas enfim, olha só Tá aqui a nossa adaga grafitadinha Nossa espadinha E pelo que me falaram, cara Se eu apertar M com ela no chão Eu crio um tavedinho de sangue, cara Aí tá começando aqui o Ei Mago E olha só No canto superior esquerdo Onde tava o mapa Ali tá aparecendo Marrou 100 barra 100 E marrou basicamente é uma mana Basicamente é magia Mas vamos chamar aqui de mana Que é mais fácil E essa mana É o poder que nós precisamos Pra realizar cada feitiço Olha só, cara Nesse pauzinho aqui Eu lembro que nós temos lã E com essa lã aqui, cara Quando a gente junta ela Com essa espada Na bancada de trabalho Nós conseguimos obter aqui Um tapetinho, cara O tapetinho dos rituais Eu não faço ideia Porque a gente precisa dele E vamos lá, cara Pelo que parece Eu tenho que deixar ele com sangramento Então eu bato ele assim E com esse sangue aqui Meu próprio sangue aqui na Xista Eu faço aqui o tapetinho de sangue E tá certo, cara Esse tapetinho aqui A gente pode usar pra fazer O craft de alguns itens De alguns cajados especiais E um cajado que eu tava namorando É esse aqui, cara Mishik Staff Espacial Desorientation Basicamente um cajado aqui, cara Que ele tem um poderzinho Bem legal Que faz parte da minha estratégia E talvez Posso dar a mínima chance De nós vencermos E bem, pra fazer ele Nós precisamos aqui De pó de ouro E pó de ender E basicamente A gente precisa colocar isso aqui Na corte de tempo Ao lado desse machadinho É bem simples de fazer, cara Cobostone, linha e stick Nesse primeiro momento Eu creio que nós não vamos Ter tanta dificuldade Porque os crafts são até que Bem simples, olha só Já estamos aqui com pó de redstone Já estamos aqui com pó de ouro E a gente pode fazer Quantos pó a gente quiser, cara É até que bem simples Esse machado parece que não quebra Então é muito bom pra gente E podemos também fazer aqui O pó de enderman Olha só Foi, minha gente Fizemos aqui o pó E basicamente agora Começa a magia Com pó de ouro A gente clica duas vezes Aqui no nosso tapete E com pó de enderman A gente clica uma vez Então São dois pó de ouros E um pó de enderman A gente vai E enrola isso aqui Beleza A gente cria esse pergaminho Boladão E com ele que a gente ativa A gente enrola ele aqui Sei lá como que chama E ele basicamente Cria pra gente aqui Esse cajadinho Da desorientação aqui O cajado do super melalzão Ai chama Olha o tamanho disso aqui, cara Você tá crazy Cara, cada tapetinho desse Serve pra fazer Uma magia diferente Então é sempre bom aí A gente ter esses tapetes E eu vou fazer mais de um cajado, cara Porque eu creio que A grosso modo Vai ser útil pra gente E olha só que interessante, cara A nossa mana ali no canto Ela está agora 22 barra 101 Então de certa forma Nós estamos gastando mana Pra fazer essas coisas E ela demora um tempinho Pra recarregar E quanto mais experiente Nós vamos ficando nas magias Mais alto nosso limite vai ficando Então de 100 nós damos 21 E assim por diante E olha só, cara Deixa eu mostrar O que esse cajadinho faz Por que a minha estratégia Se consiste basicamente a ele Já que eu não tive tempo De ficar tão forte aqui no modpack E eu particularmente achei Esse negócio de magia Muito chato, cara Só vai na magia Só vai no cordeirzinho Que não se garante No mana-mana no PVP E olha só, cara Aqui nós temos uma orelhinha E tipo Quando eu pego o cajado E miro nela Eu não consigo usar Porque eu não tenho Mana suficiente Ai, não quer ir Ok, ok, ok Eu acho que eu não tenho Mana suficiente ainda Pra usar isso aqui Eu vou ter que esperar Carregar toda a minha mana Pra ficar sem barra 100 de novo Pra eu fazer um teste Mais preciso com vocês Eu sinceramente não manjo muito Mas vocês vão ver que vale a pena Aqui é uma estratégia relativamente boa Enquanto isso Eu quero fazer aí Um item que armazena mana com a gente Olha só, cara Esse frasco de diamante Ele consegue armazenar Até 10 mil de mana Então eu acho interessante Nós temos aqui Alguns deles com a gente Pra na hora da batalha Nós conseguimos usar bastante Nossos poderzinhos, né Porque basicamente Combate corpo a corpo não é permitido Até que ele é bem fácil Fazer só com ouro E lápis lazuli Então bora pra casa aqui Pelo que parece Quando a gente dorme A gente recupera um pouco de mana também Então nada vai ser em vão Teoricamente Todo o tempo aqui É aproveitável nesse modpack E olha só Vamos a mimir Então beleza, cara Vamos lá craftar Dois desses frascos de dima aqui E a gente vai poder Amazenar mana com ele Aliás, eu acho que até Compensa fazer mais Porque quanto mais poderzinho A gente tiver na hora da batalha Eu creio que será melhor pra gente Já que nós não temos Tanto item de AP assim E agora vamos lá, cara Nossa mana tá recarregando Nós já estamos com o poder aqui De acumular mana Então tá na hora de fazer o teste Finalmente aí Do nosso cajadinho aqui Da desorientação E agora eu vim aqui No mundo de teste Aqui no mundo criativo Só pra fazer um testezinho Mundo de teste Pra fazer um teste Olha só que coisa Nada fora do comum E vamos deixar nosso alvo aqui, cara Vamos tentar localizar aqui Uma presa E olha só, cara De forma natural aqui Nós achamos uma vaca O famoso jogador de Free Fire E bem Com esse cajadinho aqui, cara Mesmo estando de longe A gente mira no oponente A gente cria os negócios ali Tudo muito estranho E a gente lança o cara pra cima Olha onde a vaca foi parar, mano Mano Cadê a vaca? Ali a vaca que vim do Olha a vaca E ela morre de queda, cara Então, de certa forma Essa magia é muito roubadinha A gente pode parar ela no ar Sacar pra baixo com força Nossa, cara É uma machaca que dá pra brincar Com os oponentes Dá pra sacar pra onde a gente quiser, cara É muito doido Claro que tem um range específico, né Não dá pra gente pegar o cara Que tá do outro lado do mapa O cara que tá na Farland Aí também não dá pra usar magia nele, né Mas aqui, ó O pessoal que tá relativamente perto A gente consegue pegar ele aqui E lançar pro lado Pra cima, pra baixo E a minha estratégia, cara Vai se basear basicamente nesse cajado aqui Porque com ele aqui A gente pode tentar pegar o Never Nosso inimigo Lançar ele pra cima E se caso ele não tiver nenhum item Que defenda ele de dano de queda Ele vai morrer aqui Quase que instantaneamente Mas se ele tiver aqui Alguma botinha Algum colar Que defenda do dano de queda Então aí, meu amigo Perdemos Se tiver magia aí também Perdemos Qualquer outra hipótese aí Perdemos Ah, mas é isso aí Perdemos, cara Perdemos Não adianta nem tentar Porque ele tá muito mais forte do que eu Ele grindou isso aqui Muito mais forte do que eu Claro que é mérito dele O erro foi meu De não ter jogado com ele, né Mas é nisso aqui que eu vou baixar a minha estratégiazinha Eu só tô achando estranho Que no survival Eu não tô conseguindo reproduzir isso aqui, cara Não sei porquê Por algum motivo Razão ou circunstância Eu não tô conseguindo fazer Essa magia no survival Eu não sei se é porquê Eu não tenho marro suficiente, né, mana Talvez pra fazer essa magia aqui Eu precise de, sei lá 200 de marro E por isso que no survival Eu não consigo fazer Bem, eu creio que ainda vou aprender Aí os certos vídeos Da isso aqui no survival E usar lá no servidor Porque como vocês viram É uma estratégia relativamente roubada Que pode nos garantir aí A vitória E acabei de descobrir, cara Resumidamente Nós precisamos aí De 200 de marro Pra fazer cada feitiço desse, cara Cada levantadinha dessa Com o cajado Gasta 200 de mana Então, sim Deu ruim, cara Porque nós precisamos aí De uns 30 mil marro Pra poder usar isso com qualidade aí Poder brincar à vontade Com isso aqui na hora da batalha Mas só pra vocês verem Como esse modzinho é legal Eu tava pesquisando E existem outros tapetinhos aí Outros scrolls Que nós podemos fazer De forma bem simples Olha só A gente pega sangue Faz o tapetinho de sangue E botando 3 aqui Pó de ouro A gente faz esse pergaminho aqui Que nos dá, sabe o que? Nos dá nada Eu não tô conseguindo usar Ai, cara Tão ruim não ter mana Mas olha só, cara Nós estamos aqui com 100 de mana Carregada ali Fizendo esse recipiente Nosso frasco de diamante Quando a gente aberta o botão direito A gente transfere tudo aqui pra dentro Tudo não, né? A gente transfere aqui boa parte Aí dá pra gente transferir Transferir, transferir Até que a gente transferiu tudo A gente aumenta nosso limite de mana em 1 Então a gente fica com 104 de limite E aqui dentro fica mais nada aqui 117 de mana Dessa forma aqui Eu quero ter muito, muito mana 50 mil mana Pra gente chegar lá como Chines Bang, Chines Bang Só lançando rainho Só lançando poderzinho aqui E o Weimago tá 1 E vamos tentar ganhar essa temporada aqui Com essa estratégia aqui De matar o Never de queda Então enfim Se você gostou desse vídeo Não esquece de caprichar no like Lidão E claro, se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Uma aí a um milhão Torçam pela gente Forte abraço E fiquem bem E fiquem bem